Presença dos nossos adubos nas mais diversas cidades do nosso estado da Bahia. Quero compartilhar com você que está assistindo esse vídeo agora, muitas vezes fica procurando pelos nossos produtos e ainda não sabe encontrar. Mas eu quero dizer para você que nós estamos presentes de forma muito bacana aqui na Chapadinha Manchina. A começar, claro, pela nossa cidade de Seabra, onde estamos presentes em mais de 40 pontos de venda, entre supermercados, hortos, lojas do agro, lojas de variedades. Estamos aqui na cidade de Palmeiras, no Capão, em Neixóis, Iraquara, que é a cidade de Molugu do Morro, Canarana, estamos em Irecê, estamos em Uibaí, estamos em muitas cidades que a gente está presente aqui na REC, aquela micro região de Lecê, são várias cidades que estamos por ali. Estamos aqui em Novo Horizonte, Ibitiara, estamos chegando agora mais recentemente agora na cidade de Bojas da Lapa, em Ibotirama, também estamos abrindo canal de venda nessas cidades. Estamos presentes em Mucugê, em Oliveira dos Brejinhos, em Pupiara, em Salvador e região metropolitana, que faz parte de Simões Filho, que é Maçari, Amélia Rodrigues, em Feira de Santana. Então são todas essas cidades que eu citei para você. Talvez se eu falhei aqui alguma, você pode me mandar um recadinho aí. João, ver essa cidade aqui, já tem nossos produtos, claro que eu vou estar tendo a maior felicidade de estar dividindo com você onde é que nós estamos presentes com os nossos adubos. Então isso me deixa bastante feliz. E quando você perguntar, eu vou estar dando para você o nome dos comércios, porque se está aqui fica meio complicado essa quantidade de cidades que nós estamos presentes. Mas eu diria para você que isso é apenas um começo, dado em uma expansão dos nossos adubos, graças a você que nos dá esse incentivo, que nos dá essa motivação, e dizer que cada vez mais a gente vai conseguir se posicionar melhor através dos nossos pontos de venda. Então é uma satisfação muito grande ter todos esses parceiros, que estão sempre muito juntos com a gente, colado, confiam nos nossos produtos, está sempre comprando e ganhando dinheiro, evidentemente, com os produtos nos seus pontos de venda, e faz com que a gente ganhe cada vez mais espaço. E Taberaba é uma cidade em especial. Temos lá o nosso representante João Borges, que é um habilidoso representante, experiente vendedor, e que sabe realmente como se posicionar como um representante dos nossos mais variados tipos de pontos de venda na cidade de Taberaba. Então Taberaba é um exemplo, assim como o Ceabra e tantas outras cidades que a gente está sempre buscando. Temos a cidade de Piatã, temos a cidade de Boninal, que a gente consegue também ter os nossos produtos. E aí essa chapada toda, como uma região que é nossa, onde a gente está próximo aqui, onde a gente tem facilidade de mobilidade, faz com que nossos produtos cheguem bastante, com bastante facilidade em todas essas cidades. Tá bom? Fique por dentro, qualquer novidade, vá em nosso site, você que está fora de todas essas cidades que eu acabei de citar, através do site, canaldaminhoca.com.br, você consegue para nossos produtos, assim como na loja da Shopee. Então, esses dois canais de venda aí, você tem acesso a ele, através do Instagram, e através também do WhatsApp do nosso catálogo de produtos. Você vai ter sempre acesso às nossas carteiras de produtos, dos nossos adubos naturais. Tá bom? Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha, nunca faltar produto, nunca faltar adubo para você, na sua casa, no seu sítio, na sua propriedade. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Você que é do segmento de supermercados, portos, lojas de variedades, e de agropet, eu quero te convidar a conhecer nossa farinha de osso, e demais outros itens na nossa carteira de produtos. Clique no link abaixo, e fique por dentro de todas as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho